A criação das novas seis coordenadorias do Rio Doce aconteceu durante a passagem do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo por Linhares, Eder Pontes. Os trabalhos foram divididos em seis, considerando as 12 bacias hidrográficas do Estado. Segundo o Ministério Público, o desenvolvimento dos grupos nasceu a partir da necessidade de recuperação do Rio Doce e preservação das lagoas. Além disso, foram criadas coordenadorias temáticas para cuidar dos resíduos sólidos, qualidade do ar, patrimônio histórico e hídrico. As coordenadorias e o Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente devem prestar apoio técnico e jurídico às promotorias de justiça nas questões ambientais relacionadas às matérias de competência. Os coordenadores regionais das bacias hidrográficas e as coordenadorias temáticas vão atuar em colaboração com os órgãos de execução com atuação integrada, a troca de informações, o planejamento e a avaliação das ações executadas, bem como desenvolverão os trabalhos com a participação dos respectivos comitês de bacias hidrográficas.